Com relação ao aquecimento de lista, que mensura uma lista aquecida, é a quantidade de cliques, não de abertura, né? É, depende do tamanho também, né? Qual tipo de conteúdo, vamos supor que a gente não... não tô no período de lançamento, né? Qual tipo de conteúdo eu posso mandar por e-mail pra lista que chame uma chamada pra ação? Pra ver se ela tá aquecida ou não. Eu vou te falar o seguinte, eu tô mais preocupado, isso aí é uma dica, não pela quantidade de cliques que eu gero no pré-lançamento. Eu tô mais preocupado com a quantidade de cliques que eu gero no lançamento. Durante o lançamento. É, porque a sua lista começa a aprender que o conteúdo tá sempre no YouTube. Ela começa a aprender que se ela não clicar no e-mail, depois ela vai no YouTube e acessa. Então, muita gente aprende isso. Uma coisa que ela... então, por isso que no pré-lançamento eu não tô medindo muito a lista, não. Não tô medindo muito o conteúdo da lista, não. Agora, no lançamento, o conteúdo não tá disponível no YouTube. Ela sabe que se ela não clicar naquela hora, ela não vai ver. É um evento. Então, é nesse lugar que eu meço... É o único lugar onde eu meço meus cliques.